Para a gente ganhar tempo, eu vou ler simplesmente esse meu texto, uma hora que depois a gente possa retomar tudo aí na discussão. Bom, então, antes do aparecimento da partilha do sensível em 2000, Jacques Rancière era menos conhecido como filósofo da estética do que como historiador do movimento operário oitocentista francês por efeito de A Noite dos Proletários, de 1981, como o Ângelo já tinha falado, e como pensador da política em virtude de obras como O Desentendimento, por exemplo, de 1995, e outro setor no qual Rancière fez o nome foi a pedagogia, aqui com o mestre ignorante, que foi mencionado também na fala do Ângelo. Bom, se se considera a posterior... Então, eu tenho slides aqui só dessa série posterior de obras de estética do Rancière. Se se considera a posterior série de obras no campo da estética e da filosofia da arte, acostumou-se a identificar o filósofo francês como um autor que, quase repentinamente, deu uma guinada em direção à estética. Levando-se em consideração o que parece ser um equívoco na compreensão do pensamento de Rancière como um todo, o objetivo dessa comunicação é mostrar que, desde o início de sua carreira intelectual, algumas das ideias basilares expostas nas suas obras posteriores de estética já estavam presentes em inúcia, em livros bem anteriores e aparentemente desconectados desse tema, como A Noite dos Proletários já mencionado. Essa obra, A Noite dos Proletários, é fruto de extensa e minuciosa pesquisa em arquivos sobre movimentos operários franceses no século XIX. Foi um trabalho apresentado por Rancière como tese doutoral em 1981, o qual, numa escrita predominantemente mais literária do que acadêmica, foca os anseios dos trabalhadores daquele período, no sentido de não apenas melhorar as suas condições materiais de vida, mas também, talvez, principalmente, mas também, talvez, principalmente, adquirir domínios sobre meios de expressão intelectual, especialmente da escrita. Outro elemento que distingue A Noite dos Proletários é a ideia de que a tradicional questão metafísica sobre as relações entre corpo e alma, presente na história da filosofia de Platão ao pensamento contemporâneo, ganha uma dimensão muito mais concreta, quando abordada diretamente pelos operários, os quais sentem na pele o despêndio de sua energia corpórea para realizar um trabalho que, no final de contas, apenas os mantém vivos. A esse respeito, Rancière afirma que é por isso que esses problemas metafísicos, que parecem bons para os bispos que encontram a ceia pronta, são bem mais essenciais para os que partem cedo em busca do trabalho que garante a ceia da noite. O que é melhor do que os que alugam seu corpo dia após dia poderia dar sentido às dissertações sobre a distinção entre o corpo e a alma, o tempo e a eternidade, a origem do homem e seu destino? Fim de citação. Mas uma das características principais do posicionamento de Rancière é que, a julgar pela posição assumida pelos protagonistas de suas narrativas, o modo correto de manter a referida concreção na abordagem das supramencionadas questões, como, por exemplo, a das relações entre corpo e alma, seria conciliar o trabalho braçal simultaneamente com a atividade intelectual adequada ao referido enfoque. Nesse sentido, é de crucial importância a ideia de que, por diversas razões, o trabalho intelectual alijado do manual se constitui num tipo de alienação que guarda semelhança com aquela associada à exploração do trabalho pelo capital. O primeiro indício que corrobora essa tese central de A Noite dos Proletários se materializa no conteúdo de um conto intitulado Une vie perdie, uma vida perdida, assinado pelo pastor proletário, em expressão do próprio Rancière, Pierre Vansard, publicado num dos periódicos operários pesquisados por Rancière, La Ruche Populaire, o qual narra a história de Georges, um aprendiz de marceneiro, sem qualquer talento para esse ofício, que almejava se tornar escritor. Mesmo depois de advertido por seu tutor, Urban, de que ele deveria tentar conciliar sua atividade intelectual com a marcenaria, Georges, anteriormente dedicando-se à literatura enquanto vivia às custas da namorada que engravidara, consegue emprego de redator num jornal e abandona definitivamente a companheira e o mundo proletário. A moral da história é que, diferentemente de trabalhadores que morreram pelo ideal de, continuando a ser-lo, se dedicarem ao cultivo do intelecto, Georges perdeu a sua vida num sentido metafórico, na medida em que, subordinado aos ditames dos editores, não podia mais ter opinião própria, privando-se com isso de toda e qualquer autonomia intelectual. De acordo com a narrativa de Rancière, cito, A cena principal da história é aquela em que Urban, indo chamar a Georges a seus deveres de namorado e de pai, o encontra em companhia do outro absoluto, aquele que não vive de suas próprias mãos, nem tampouco do seu pensamento, mas apenas do pensamento dos outros. O articulista que, armado de bengala e charuto, vem pressionar a Georges a denegrir a obra de um autor que desagradara a seus superiores. Georges, que pretendia elogiá-lo, se contentará em não dizer nada de bom. Mas isso significa não fazer nada. O articulista é um ser desprovido da reserva que permite ao marceneiro só trabalhar para o patrão em troca do dinheiro, de investir no mesmo gesto o zelo que o torna kit com o seu trabalho e o furor que libera seu pensamento. Quem vive do trabalho das próprias mãos pode usar os braços contra o pensamento dos senhores ou o pensamento contra a materialidade do seu trabalho. Fim de citação. Uma citação longa, mas acho que é crucial, é central aqui para o meu ponto. O trecho acima começa a desnudar uma das teses principais de todo o livro A Noite dos Proletários, a saber que a vantagem decisiva da realização da atividade intelectual simultaneamente ao trabalho braçal é a independência conquistada em relação a todas as possíveis coerções por parte dos poderes constituídos. Pois só se tem satisfações a dar a si próprio, a própria capacidade muscular e cerebral, uma vez que, cito, representa uma formidável prova diária alugar seu corpo sem alienar seu pensamento. Fecha aspas. De todos os muitos protagonistas da narrativa rancieriana, operários e operárias furreristas e sansimonistas com projetos intelectuais, destaca-se o marceneiro Gabriel Goni, defensor explícito e veemente da posição de que a verdadeira autonomia espiritual só pode ser alcançada às custas do próprio trabalho manual e ou braçal. O seu nível de consciência a esse respeito é tão elevado que ele voluntariamente deixou de trabalhar como diarista em oficinas vigiadas por capatazes do capital para exercer o seu ofício apenas por empreitada, como assentador de pisos, não raro com remuneração inferior a a do diarista, mas com a possibilidade de se permitir um melhor controle sobre a sua atividade tanto do ponto de vista cronológico quanto topológico. Eu cito aqui, é uma citação não tão grande quanto essa se ela não está no slide. O taqueador tem o mesmo corpo alimentar que o diarista e seus gestos para conseguir isso não devem ter uma menor movimentação, mas o domínio do seu tempo e a solidão de seu espaço mudam a natureza dessa febre e invertem a relação de dependência. Fim de citação. Naturalmente, há um preço a pagar por essa independência, pois nas palavras do próprio Goni, cito, esse taqueador, dando espaço para o pensamento, cada dia mortifica mais seu corpo. Fecha aspas. valendo a pena o seu esforço na medida em que ele mortifica, citando de novo o próprio Goni, ele mortifica seu corpo para dar asas à sua alma. Mas a mortificação do seu corpo não é o único problema que o trabalhador por empreitado enfrenta. Associado à supra-mencionada menor remuneração, se encontra o fato de que esse tipo de labuta tem uma sazonalidade maior do que a do diarista e ocorre sob ameaça de longos períodos sem oferta de tarefas e, portanto, sem a possibilidade de obtenção de ganhos suficientes para a sobrevivência mais básica. A solução proposta por Goni passa pelo que ele denominava economia cenobítica, a saber, um direcionamento da vida material para uma frugalidade extrema inspirada pelos cenobitas do grego coinóbio, de coinos comum e bios, vida, isto é, comunidades monásticas distantes das aglomerações urbanas. Mas, diferentemente desses monges retirados em locais ermos, Goni se propunha a viver nas cidades apenas assumindo um controle consciente e racional, ainda que flexível, sob seus carecimentos corpóreos, o que, ao seu juízo, libertaria o seu espírito para as mais estimulantes aventuras intelectuais. Nos excertos de seu ensaio Economie Cenobitique, editados por Rancière no livro Le Philosophe Plebeian, Goni sublinha que a solidão desse cenobita moderno e urbano se resume à ausência das responsabilidades na manutenção de uma prole, uma vez que ele deve viver em cidades nas quais haja uma estabilidade satisfatória dos preços dos gêneros alimentícios indispensáveis. Então, aqui, nas palavras do próprio Goni, supõe-se, assim, um homem são de corpo e constituído pela independência e pelo pensamento, essas duas alegrias inenarráveis, infinitas como a sua causa. Esse homem habita uma capital onde se conserva o preço médio dos líderes. Admite-se que ele funcione nessa economia sem responsabilidade de família e sem essas falsas conveniências do mundo. Fim de citação. Na sequência e no espírito desse pronunciamento, do Goni apresenta uma proposta concreta de gerenciamento dos gastos pessoais, tendo em vista a sobrevivência física, sem miséria, mas também sem itens dispensáveis, a qual contempla gastos com aluguel, alimentação, calçados, vestuário, lavanderia, iluminação e calefação. Sobre o posicionamento de Goni, favorável ao trabalho por empreitada e à economia cenobítica, agora retornando à conexão com a discussão empreendida de anoite dos proletários, Rancière comenta o rebelde taqueador escolheu a primeira via, longe das solidariedades familiares e corporativas, longe das humilhações e das raivas da oficina, bem como das práticas reivindicatórias apoiadas nos orçamentos domésticos. A economia cenobítica também tem essa função substitutiva, a compressão das necessidades do corpo, aumentando a força espiritual da revolta, devolve à alma a superabundância que o elo da amizade não lhe dá mais. A essas alturas, a plateja ciente da conexão da economia cenobítica com a corporeidade do seu adepto, pode-se perguntar, o que tudo isso tem a ver com a estética? O começo da resposta a essa questão pode ser encontrado em muitas passagens, tanto dos escritos de Goni, quanto de A Noite dos Proletários, mas há um trecho do filósofo Plebeu, desse livro editado, textos do Goni editados pelo Rancière, citado nesse livro, que pode ser considerado emblemático quanto à inspiração goniana recebida por Rancière, e que desvenda a conexão com as suas obras posteriores de estética. Nele, Goni descreve a possibilidade de uma profunda fruição estética entremeada ao seu exaustivo trabalho de taqueador. Cito. Acreditando estar em casa enquanto não acaba o cômodo onde coloca os tápios, ele aprecia sua disposição. Se a janela dá para um jardim ou domina um horizonte pitoresco, por um momento para os braços e plana mentalmente na espaçosa perspectiva para apreciar melhor do que os proprietários as casas vizinhas. Fim de citação. Essa passagem remete ao impacto da posição de Goni exposta em A Noite dos Proletários sob a estética madura de Rancière. No que tange ao conteúdo da partilha do sensível pode-se constatar um desenvolvimento histórico desde os primórdios da civilização ocidental a partir do qual os poderes constituídos prescreveram em momentos específicos regimes próprios de regulação das relações entre o visível e o dizível o que na prática significava determinar quem veria o que e quando. Então é o que já foi mencionado aqui principalmente na exposição da Daniela sobre essa relação do textual com o visual etc. Eu vou pular essa parte aqui mas eu tenho uma chave que obrigado uma chave que deixo aí só para refrescar a memória sobre o que caracteriza cada momento desse da partilha do sensível vamos lá observa-se que por outro lado observa-se por outro lado que as relações entre o conteúdo de A Noite dos Proletários e o da partilha do sensível permaneceram apenas implícitos implícitas e obscuras até que em um outro livro de Rancière o espectador emancipado mencionado aqui pelo anjo ele se refere como se verá A Noite dos Proletários como fonte primordial de sua estética no ensaio que dá nome a esse livro Rancière realiza uma discussão específica sobre o teatro principalmente no tocante à posição do espectador em relação ao qual ocorre o paradoxo de por um lado não existir teatro sem ele já foi mencionado isso daqui também por outro de a própria palavra implicar numa condição de facilidade de alguém que apenas observa sem agir embora sem recorrer à nomenclatura de A Partilha do Sensível Rancière aponta para o que nessa obra ele chamou de regime ético da arte ao lembrar da censura platônica a amnese com o consequente juízo de que o teatro é o mal em si mesmo isso estaria em Cristo em Platão por ser um local de ilusão institucionalizada Rancière parece em seguida se reportar ao chamado regime poético ou representativo da arte ao assinalar que o ponto de vista que sucedeu a Platão se consolidou ao longo dos séculos é o de que o teatro não é um mal em si mesmo mas o espectador deve ser retirado da sua passividade por efeitos de estratégias específicas dos seus realizadores a constatação de que nas duas posições antípodas que ele analisa e que eu não pude introduzir aqui de Brecht e de Arthur a um pressuposto comum que é a presunção de que os dramaturgos e atores são mediadores na transição entre a passividade e a atividade do seu público essa presunção leva Rancière a estabelecer um paralelo entre a sua discussão sobre o espectador com a sua conhecida obra de pedagogia o mestre ignorante é bom Rancière ele faz uma referência direta a obra dele A Noite dos Proletários então eu vou retomar a minha exposição a partir desse ponto para a gente encerrar logo e não sim ele diz o seguinte não vou pular essa parte ele próprio diz bom estabelecido esse liame não agora eu que estou dizendo estabelecido esse liame entre partilha do sensível e o espectador emancipado resta mostrar como essa obra se associa visceralmente com a noite dos proletários isso ocorre primeiramente em virtude da exigência de reconhecer o saber que opera no ignorante e atividade própria do espectador fecha aspas o que leva Rancière a rememorar o percurso que o motivou ainda na década de 1970 a pesquisar em arquivos do movimento operário francês tendo em vista a princípio apreender junto aos indivíduos que trabalhavam e lutavam nas fábricas o sentido da exploração e da rebelião nesse trabalho que resultou no liame com a noite com a noite dos proletários Rancière descobriu que pelo menos no que dizia a respeito a Goni e a alguns dos protagonistas de sua narrativa a exigência de conciliar o trabalho braçal com a atividade intelectual tinha uma motivação antes de tudo estética num sentido amplo porém frutífero do termo a qual se manifestava no tempo livre desses trabalhadores aqui sim tem essa citação obrigado tratava-se antes de uma incursão numa espécie inteiramente diferente de lazer o lazer dos estetas que tiram prazer das formas das variações de luz e das sombras da paisagem o lazer dos filósofos que se instalam num albergue rural para aí desenvolverem hipóteses metafísicas o lazer dos apóstolos que se aplicam na comunicação da sua fé a todos os companheiros que encontram o acaso da caminhada ou do local onde pernoitam fim de citação então na verdade bom eu vou parando por aqui a minha exposição essa última citação aqui como vocês veem é uma citação do espectador emancipado em que ele faz uma conexão direta mesmo com a noite dos proletários então eu paro por aqui obrigado aplausos aplausos Obrigado.